Avançamos para Santiago Norte, onde jogou-se para a Taça. A equipa de Estrelas dos Amadores venceu o Varandinha por 2 a 0 e Varandinha fica fora da Taça. A segunda partida, que decorreu no estado municipal do Tarrafal Santiago, pôs frente a frente as equipas dos Estrelas dos Amadores e Varandinha. Este último, que tinha como propósito vencer a partida e continuar a liderar o grupo da Taça Santiago Norte. Na primeira parte, a equipa Estrela dos Amadores aproveitou melhor as oportunidades. Aos 36 minutos, Zezito inaugurou o marcador com este lance. E Estrela foi para o intervalo em vantagem, mesmo tendo o Varandinha lutando para conseguir mudar o placar. Na segunda parte, Estrela dos Amadores teve mais oportunidades de golos. A primeira foi aos 67 minutos, na sequência de um penalti assinalado de pronto pelo árbitro Nelson Nascimento. Na conversão, Macati dispersou a oportunidade de aumentar a vantagem para o Estrelas. Logo, Estrela dos Amadores, desperdiçando uma outra oportunidade de golo. A equipa do Varandinha tentou responder, mas sem sucesso. Aos 32 minutos da partida, Paci fez o 2-0 para os Estrelas, novamente de grande penalidade a castigar falta de Kevi. Fim da partida, no estado municipal do Tarrafal, Estrela dos Amadores vence Varandinha por duas bolas a zero. O treinador adjunto da equipa do Estrela dos Amadores parabenizou a equipa pela vitória, afirmando que o jogo não foi fácil. Já o treinador do Varandinha afirmou que não estavam à espera desta derrota, mas vão continuar a trabalhar para melhores resultados. Normalmente, sim, mas não sei, o Varandinha é um time da primeira divisão e ele é favorito naquele jogo de hoje. E nós, no papai, nosso time, respeito ao adversário, que é o time que se apresenta, ele é bicampeão, ele é o primeiro lugar na tabela de campeonato, na primeira divisão, ele é o primeiro lugar na segunda divisão. E sim, mas não sei, também é um jogo de erbeite, né? Então, no papai, nosso time, na normalidade, de acordo com o nome de Varandinha, para a equipa muito forte, e fisicamente, e taticamente, esse é forte. Então, não prepara e acaba, está acontecendo, não olhar, e tudo que resultar. Ainda tem mais jogo, ainda falta mais um jogo de mês final de taça. E não está que irrita, passo a passo, mas não está para frente, né? É um jogo complicado, mas um derby do time de casa, está parabéns, Estrela, para a vitória, fazer bom jogo. E, para a nossa equipa, não tem que tomar aquele como um derrota, que nunca sabe, está a esperma, a futebol é isso, parabéns, Estrela, e cabe a nossa graça de trabalho para a segunda mão, para não tentar inverter esse resultado negativo. E você está preparando agora para o próximo jogo? Sim, tem tempo de preparar, imagina, não tem um jogo quarta-feira, não tem que descansar amanhã, não, alguns jogadores hoje saem machucados, não tem um jogador Nick, para a informação que há para o hospital regional de Santiago Norte. Então, assim, não tem quem pensar no jogo de quarta-feira, e tenta ter a equipa mais fresca possível para aquele jogo lá.